Você vai precisar de uma folha de babosa bem gordinha, com uma faca você vai abrir dos dois lados para poder tirar a baba da babosa com uma colher tira todas as casquinhas que sobrarem e bate no liquidificador ou no multiprocessador pronto, é bem rapidinho ele vai ficar essa espuminha bem babenta onde eu vou estar adicionando uma tampinha de Bepantol no caso eu estou usando a da Rada, mas é a mesma coisa e duas colheres de creme de hidratação, no meu caso usei de mandioca bom, agora que vocês já aprenderam a receita de como usar a babosa porque assim, por incrível que pareça, é uma receita super simples para fazer mas ainda tem muita gente que se perde, sempre me pergunta como é que eu uso a babosa então agora que vocês já aprenderam, vamos passar no cabelo já lavei, meu cabelo está limpo, passei só shampoo e matizei e agora vamos começar a passar a mistura ó, está aqui e fica bem gosmentinho, é bem efeito teia o segredo é bater bem no liquidificador e deixar ele bem diluído como a gente está fazendo uma hidratação é bom você usar sempre uma máscara de hidratação para usar cada etapa certinha do cronograma porque as pessoas pensam, ah, tudo é uma hidratação, não é? são os três tipos de creme hidratação, nutrição e reconstrução então é bom usar cada um na sua etapa do que você está usando como a babosa é aloe vera pura é hidratação é a melhor, gente a melhor hidratação que tem é essa então é bom você usar uma máscara de hidratação como essa que eu estou usando, que é de mandiota vai massageando bem e essa babosa, ela dá para você colocar em até umas três colheres de creme eu coloquei duas porque para o meu cabelo duas é o suficiente agora eu vou deixar 30 minutinhos e depois vai enxaguar vou finalizar com o condicionador deixa secar natural talvez depois eu passei a prancha ou não aí vocês coloquem a toquinha plástica na cabeça ou então faça como eu, né? que eu não sei de sair minha toquinha plástica vai na sacolinha mesmo então é isso, vou esperar uns 30 minutinhos para depois finalizar e esse é o resultado dele seco natural ele fica levinho olha só o brilho a hidratação com babosa é maravilhosa é a melhor hidratação caseira que eu já usei no meu cabelo agora eu vou pranchar ele que eu já quero ele bem lisinho agora já é pranchado mais uma dica para vocês de um produtinho barato que é babosa você pode ter até no seu quintal como eu mostrei para vocês a minha quem não tem em casa pode encontrar também nas feiras mas eu super recomendo para vocês porque ela deixa o cabelo muito macio porque a babosa nada mais é do que a aloe vera pura, né? e olha, fica muito, muito, muito brilhoso o cabelo e é isso se você gostou, curte, se inscreve no meu canal participe da minha página dicas e toques da loirinha e até o próximo vídeo um beijinho para vocês tchau tchau